Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus, então gente, hoje eu decidi gravar um vídeo pra vocês Diferente, eu vou comprar um presente pra minha mãe No dia 10 de maio, porque o dia 10 de maio agora é o dia 12 de maio E o mais tá aqui, né? Ai que lindo, tá com a camisetinha do youtuber que eu vou lá no mercado, gente Que no mercado vende várias coisas lá, de perfume, creme Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, gente, eu vou comprar um pra minha mãe Aí eu vou dar agora pra ela no domingo, no dia das mães Vou fazer uma cartinha também pra ela e vou mandar pra ela Tá? Se você gostar do vídeo, deixa seu like aqui embaixo Escreva no canal se você não é inscrito e copete com seus amigos Então vamos lá Eu vou ir na minha mãe primeiro, gente Eu vou chamar minha irmã pra ir comigo no mercado Que eu não gosto de sozinha, né? E o Enzo vai junto, vai lá Tá bom, eu vou lá na minha mãe primeiro Eu vou chamar minha mãe e já tô indo lá Estou indo lá no mercado, minha irmã tá indo comigo Minha irmã tá levando um pouquinho o Enzo Que ninguém merece levar o Enzo, que ele é muito pesado Assim que chegar lá, eu volto com vocês, tá? Gente, tem várias coisas aqui, ó Pra eu ver aqui Certinho Galera, eu comprei isso aqui pra minha mãe Eu comprei aqui o presente da minha mãe Então eu vou dar hoje mesmo, tá? Eu vou gravar pra vocês a reação dela Tá bom? Eu vou lá em casa Aí daqui a pouco eu vou lá na minha mãe Vou gravar tudo pra vocês, tá? Galera, eu cheguei em casa Vou mostrar o presente melhor pra você aqui Porque eu vou ver no mercado, mas eu acho que não dá pra vocês ir direito Eu não sei O Enzo eu deixei ele lá na minha mãe Minha irmã foi levar ele lá Porque tá dormindo, eu ia voltar lá na minha mãe mesmo Então eu vou deixar ele por lá Aí assim que eu ir lá, depois quando eu vim embora eu trago ele Tô chegando lá Nossa, tô morrendo de vergonha Galera Vem no saquinho de almeida Tá, tô subindo aqui a escada Nossa, eu tô com medo Que é a primeira vez, gente Que eu faço isso pra ela Que, olha, se a sua mãe dá uma cartinha Agora eu vou dar uma coisa pra ela Entendeu? Ó mãe Tá pra você Tá pra você? Obrigada, tá? De nada Deus abençoe, tá? Te amo Obrigada também Nem queria Olha Obrigada De nada Nem queria Galera, eu dei pra minha mãe, ela gostou, viu? Ela gostou Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostaram Se gostou, deixa seu like aqui embaixo Escreveu no canal se você não é inscrito e compartilha seus amigos Se vocês quiserem mudar ou compartilhar, já quer te postar Vai estar aí embaixo na descrição do vídeo Segue nós no Instagram se você não seguiu ainda, tá bom? E aí o vídeo foi curtir o mesmo, tá bom? E é isso Beijo pra todas e tchau!